Por falta de tempo no dia a dia, muitas pessoas acabam deixando a atividade física de lado, esquecendo o quanto é necessário se exercitar para ter uma melhor qualidade de vida. Não sei se isso acontece com você, mas confesso que comigo foi assim no último ano. Fui preenchendo a agenda me dedicando a tudo, menos a prática do exercício físico. Mas aí eu pensei, posso praticar uma atividade física apenas 15 minutos por dia e alcançar resultados de um ano de academia em apenas 8 semanas. Por que não estou fazendo isso? Olá, eu sou Renata Nicolau e o assunto de hoje é atividade física. Você sabia que isso é possível? O melhor de tudo é que você pratica em casa ou em qualquer lugar, até mesmo do outro lado do mundo. Esse tipo de treino tem me ajudado muito porque a minha rotina é super corrida. Tenho que me dividir entre trabalho, estudo, meu filho, meu cachorro e os afazeres domésticos. E com isso tudo não me sobra tempo nem disposição para ficar horas na academia. E eu também já percebi que várias pessoas passam por isso. Então agora eu vou te dar 5 vantagens para você treinar em casa. A primeira vantagem é que treinar em casa é mais barato, porque você não paga pacote anual, taxa de adesão, mensalidade cara e outras coisas como transporte, por exemplo. E por falar em transporte, a vantagem número 2 é que você não precisa se deslocar, mesmo que vá a pé. Imagina sair de casa naquele dia frio e com chuva? Ninguém merece. Terceira vantagem, você escolhe a sua música e já não precisa ouvir o que está tocando na academia. Nem todo mundo tem o mesmo gosto musical, não é? Quarta vantagem é que você escolhe o seu melhor horário para treinar e não precisa ser o horário que a academia te oferece. E a última vantagem, que é a melhor de todas, você pode treinar com a roupa que quiser, até mesmo de pijama. Agora é a hora. Arrume seu espaço de treino e prepare-se, porque a mudança vai começar. Você vai dar início a um programa intenso que vai transformar o seu corpo em 8 semanas. Mas do que você está falando, Renata? Eu estou falando do programa Q48. Esse programa foi criado pelo personal trainer e coach Vinícius Possebon. Com o intuito de treinar poucos minutos por dia e alcançar resultados em poucas semanas. Então se o seu motivo para não treinar é falta de tempo, desmotivação para sair de casa, ou se você tem filho pequeno, conheça esse programa. Eu faço e super recomendo para você. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Agora eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E compartilhe esse vídeo com os seus amigos, ok? Até a próxima!